Oi gente, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês comprinhas de esmalte, as minhas últimas comprinhas do ano de 2023. Na verdade, esse é o segundo vídeo e o primeiro vídeo desse canal, nesse ano de 2024, seria dessa esmaltação maravilhosa aqui. Só que eu tive um probleminha pra fazer esse vídeo, acabei excluindo ele e vou mostrar pra vocês depois os esmaltes que eu usei, tá? E vou mostrar o efeito que tem glitter refletivo aqui, ó, tá? Vou mostrar pra vocês, olha que lindo esse esmalte. E se você não deixou seu like aí no meu vídeo, não deixou? Deixa agora! Se inscreve no meu canal se você não é inscrito, se inscreva e me siga lá também no Instagram, beleza? Eu sempre deixo o link do Instagram nos meus vídeos. E não vem comprinha assim bonitinho na cestinha igual essas aqui que eu uso pro meu vídeo? Não, não, não. Eu vou mostrar o real aqui, ó. Veio da perfumaria Gloss, o último vídeo de compras que eu fiz, que na verdade passei na perfumaria de 2023, foi lá. E aí eu comprei esses esmaltes. Então eu quero mostrar pra vocês. Fora isso, eu também comprei uns lencinhos. Toda vez que eu vou lá eu compro lencinhos, sabe, gente? Aí eu comprei esse aqui, ó, de colágeno, ó, de morango, cheirinho de morango. Que marca que é essa aqui? Ah, é Superpoderes. Eu compro tudo lá por R$6,99, acho que é um ótimo preço e eu uso maquiagem todo dia, então os lenços demaquilantes, eles são muito importantes pra mim. Então eu coloquei tudo aqui dentro, eu comprei os lenços, eu não comprei unha postiça da Kiss lá que eu mostrei pra vocês, mas eu não comprei. Eu comprei o delineador que eu falei pra vocês lá no vídeo, esse delineador aqui lua e neve, ó, tá lacradinho porque eu tô esperando pra fazer vídeo pra vocês. Virou o ano e eu não usei, deixei tudo aqui, ó, do jeitinho que eu comprei pra mostrar pra vocês, tá? Então, agora a gente vai aos esmaltes. Olha que esmalte lindo, não é esse que tá na minha unha, tá, gente? Mas esse é maravilhoso, eu comprei um pra mim e comprei um pra dar de presente pra minha tia. Beijo, tia Olga, maravilhosa. Minha tia que ama esmalte, é dela que eu herdei no DNA esse vício por esmalte, viu? Da minha tia que já foi manicure e manicure daquelas maravilhosas de ter fila pra fazer a unha com ela, de não dar conta de tanto cliente, viu? Minha tia maravilhosa a fazer a unha há muitos anos atrás e apaixonada por esmaltes como ela é, eu levei alguns esmaltes pra ela no final do ano e ela amou, esse daqui já pediu pra passar na unha dela e eu fiz uma esmaltação com esse esmalte e com um outro esmalte por cima, que durou dias e dias, ela lavou louça, tudo depois, gente, eu tenho que contar dessa misturinha pra vocês aí, que ficou parecendo esmalte magnético, sem ser magnético, ficou maravilhoso, tá? Depois eu conto, gente, eu falo demais, né? Mas vamos lá, vamos. Eu sei que vocês gostam, eu vou falando mais que a boca e é isso aí, meu povo. Alto astral em 2024. Ai, gente, preciso mostrar esse também, da brilhativa. Ai, qual é o nome desse aqui? Falei, falei, não falei o nome do bichinho aqui. Como é o nome dele? Esmalte cremoso neon incandescente, ó. Tá aqui o nome, tá? Validade dele tá ótima até outubro de 2025 e ele é aquele esmalte que normalmente tem que guardar em geladeira, mas eu não guardo, tá, gente? Não tem espaço pra guardar esmalte na geladeira, então ele vai ficar aí até enquanto ele durar assim. Se ele mudar de cor, fazer o quê? Bom, esse daqui é um cromado lindo, maravilhoso, azul, escuro, olha que coisa linda, eu tenho alguns cromados da brilhativa e gosto bastante, eu tenho vermelho, tenho verde, agora eu comprei o azul. Acho que eu tenho rosa, não lembro que cor, tenho um bronze, um dourado, tenho várias cores, porque ele é baratinho esse esmalte, lindo, gloriosa, então é pra você ficar gloriosa, querido. Lindo, maravilhoso. Que azul, hein? Parou tudo. Decantou um pouquinho, são os esmaltes que eu paguei um real lá na promoção, vocês sabem, gente, vocês sabem que eu paguei um real, porque eu mostrei no meu vídeo, então eu tô dando uma mexidinha nele. Esse aqui é efeito gloss, então ele tem que ficar com muito brilho, sem precisar de top coat. Esse aqui é o Joaninha Traz a Sorte, gente, mas que nome de esmalte, meu pai, floresce encantada, mas olha o tamanho do nome do negócio, Joaninha Traz a Sorte. Já vejo que algumas cores conversam entre si, olha só, um roxo, um tom rosado mais pro uva aqui. Deixa eu, tirando esses esmaltes, gente, que sacola feia, meu pai de céu, deixa eu tirar pra cá, ó, e aí eu vou tirar essa sacola horrorosa do cenário aqui. Né, gente, a perfumaria tinha que ter uma sacolinha mais bonitinha, né, que o ó. Gente, que sacola feia. Olha, aqui o verde maravilhoso também, esse verde cremoso e lindo. Deixa eu mostrar o pincel pra vocês da DNA. Ó, olha que verde lindo, gente. Paguei um real. Esse aqui é da coleção Cromoterapia e o nome dele é Esperança, tá? Tinha um verde metálico lá da penúltima vez que eu fui lá, não encontrei mais pra comprar, tá? Da DNA, esgotou, tinha poucas cores, aí eu escolhi só essas três aqui, ó. Esse também super lindo, é o Bora Bora. Ele tem um shimmerzinho, um glitterzinho bem fininho, ó. Tá vendo? Olha só que bonito. Ele é coralzinho, ó. Bora Bora da coleção. Deixa eu ver. Não, Bora Bora é a coleção, gente? É, o nome do esmalte é Alto Verão Neon. É isso. Bonito, lindo, 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 lindo. Gostei bastante. E tem esse verdinho, gente. Eu tava lá no caixa já, e eu vi um... uma baciada lá, gente. Um balaio. Ai, gente, cheio de Lorac. Eu falei, ai, meu Deus, eu acho que eu vou falência. Me segurei pra não comprar mais, comprei dois Lorac. Olha este Lorac. Olha os brilhinhos dele. Olha que coisa linda. Olha esse verde, gente. Olha que esmalte maravilhoso. Ah, não resisti? Comprei, Aloka. Comprei. Comprei, gente. Samba, Ritmos, tá? É a coleção. E esse é o samba, gente. Procurei em ele. Você gosta de verde? Vai nesse verde. Pai do céu. Olha esse verde. Que espetáculo. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Cromado. Ai, eu também comprei, gente. Olha isso aqui. Eu preciso explicar, falar qualquer coisa. Eu acho que não. Acho que eu vou fazer um momento de silêncio, ó. Amante de azul, tá todo mundo em choque, né? Que azul é esse? Brilho ativo, que coisa são essas de esmaltes? E é esmalte que custa dois e pouquinho. Não lembro quanto eu paguei, uns dois e pouquinho. Gente, esse azul é o azul audacioso. Por favor, hein? Brilho ativo, parabéns. Que cor maravilhosa. Tô passada, passada. Levei, gente. Saí comprando esmalte. Fechei dois mil e vinte e três, já comprando mais esmalte. Mais do que eu já tenho. E vamos lá, bora. Que já tem esmalte que eu saí passando. E esse aqui é o Estrela do Mar. Olha que esmalte magnífico da Loura aqui. E a coleção se chama Contraste. Eu já tenho esmalte dessa coleção Contraste. São esmaltes de efeito, mas esse verde eu não tinha. Porque eu achava que ele era parecido com outro esmalte meu, mas eu vi que ele não é parecido. Na verdade, ele é diferente de todos os outros esmaltes que eu tenho. Ele é um verde bem clarinho, perolado, com esse dourado, ó. Tá? Então ele brilha. Gente, ele é a cara do verão. Que esmalte lindo. Nossa, Jesus, que esmalte é esse? Olha ele aqui. Olha que coisa linda. Ele dá vários efeitos, ó. Ele fica dessa cor maravilhosa também. E aí eu comprei esse da Cora, esse perolado, pra passar antes de outros esmaltes. Apesar dele ser bem bonito, ó. De poder fazer... Mexer algumas esmaltações, se misturar, pra esmaltações de esmalte clarinho, né? Que coisa linda. Esse é o sonho doce, gente. Tá? Lindo, lindo, lindo. Gostaram das minhas comprinhas, gente? Pois é. Eu vou mostrar pra vocês, então, agora, os esmaltes que eu usei pra fazer essa misturinha que tá na minha unha. Já que, infelizmente, eu não consegui salvar o vídeo pra vocês da esmaltação que eu fiz. Que tinha ficado bem legal. Mas, gente... Ah, eu fiz uma patacoada. E aí ficou assim, tá? E aí, gente, ficou que não sobrou vídeo pra vocês verem, infelizmente. Mas é isso, gente. Eu passei esse esmalte da Brilho Ativo. Foi uma outra comprinha que eu fiz nesse ano de 2023. E já mostrei no meu vídeo de comprinhas, né? Das minhas últimas comprinhas. Que tá aí no canal. Esse lindo aqui se chama... É... Roxo Emoção. Ele é um esmalte fosco. Ele é muito bonito. Duas camadas dele, ele parece um cetim na unha. E ele fica com esses brilhinhos. Ele é muito lindo fosco, tá, gente? Mas aí, eu não parei por aqui. Passei duas camadas dele. E depois eu vim... Depois de duas camadas com esse esmalte maravilhoso. Eu vim com esse aqui, ó. Da moda. Da... Perdão. Da Maria Pomposa. Esse glitter chamado Varinha Mágica. Olha esse glitter, gente. Aí eu passei uma camada. Tá vendo que já tá na cor do vidro aqui? Só que aí eu não parei por aí. Você pode parar por aí. Passar uma camada de top coat. Tá tudo certo. Só que eu queria glitter refletivo, gente. Pra coisa ficar mais doida ainda. Aí eu passei esse glitter refletivo. Uma camada bem generosa. Já ficou assim. E aí, gente. Vocês não estão vendo o que eu tô vendo. Porque a imagem é de glitter rosa. Porque esse daqui é o diamante Sakura, tá? Da Ritz. E ele reflete um rosa muito forte. Apesar de você ver um rosa clarinho aqui no vídeo. Ele, conforme a luz bate, ele fica um rosa muito forte. Pink. Todo pra fora da unha. Então, só vendo de perto essa misturinha pra crer. E depois eu finalizei com um verniz gloss da Jupais, né? Da Impala. Eu sou apaixonada por esse verniz gloss. Vocês já sabem. Eu tô acabando com esse vidrinho. E eu já tenho mais dois ou três vidrinhos estocados. De tanto que eu amo esse esmalte. Esse... Essa finalização. Esse extra brilho, tá? Então, eu finalizei com duas camadas. Tipo, eu passei num dia um. E no outro dia eu passei mais uma camada pra dar aquela selada. E ficou tudo perfeito, gente. Deixa eu colocar aqui o flash pra ver se fica bom. Bom, gente. Coloquei a luz aqui, ó. O flash do celular. Mas eu não consegui filmar com a precisão. É que eu gostaria, tá, gente? Eu desliguei o LED aqui, ó. Pra mostrar pra vocês. Mas, gente. Nada é igual o que eu tô vendo nas minhas unhas agora. É sério, gente. Tô tentando ver se eu consigo captar. Aqui, ó. Tá vendo? Rosa, gente. É muito bonito. De longe talvez fique melhor pra ver. Deixa eu ver. Aqui, ó. Isso. Olha só. Dá pra ver agora um pouco do rosa, né? Mas é muito pink, gente. É muito pink. Todo pra fora da unha. Se vocês viram outros vídeos sobre essa resenha da Hits, dessa coleção, vocês devem ter visto como que é esse esmalte, né? Ou se viu de perto também, pessoalmente, em algum lugar. Eles são maravilhosos. Vale super a pena comprar. Acho que eu acertei agora, ó. Olha aí que lindo. Mas nada é igual o que eu estou vendo, tá? O que eu tô vendo é um luxo espetacular. Tá? Maravilhoso. Deixa eu ligar aqui a luz. E deixa eu colocar o flash pra ver também se dá alguma coisa aqui, ó. Dá pra ver um pouco do rosa, né, gente? Aí, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se dá pra ver no vidrinho, ó. Aí, ó. Só não tá dando pra ver muito pink, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Olha aí, tá captando melhor o rosa, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tenham gostado das minhas comprinhas. Um super beijo. Aí, galera. Olha que lindo. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Se vocês quiserem saber mais sobre a misturinha, qualquer coisa, fala comigo lá no direct. Ou mandem comentários no vídeo, tá bom? Super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!